Olá pessoal, bora resolver a nona questão feita pela Unesp dessa prova. As anteriores estão aqui nessa playlist, é só clicar e ver as anteriores que eu já resolvi. E as próximas, na verdade, só falta essa e mais uma. Pra quem tá resolvendo essa prova, olha, tá bem legal, ela tá bem caprichada, e essas quatro últimas questões foram sensacionais, estão sendo. Então a gente tá na nona questão. Essa questão, o enunciado dela, tá aqui na descrição desse vídeo aqui no YouTube, e também lá no site do Matemadicas. Inscreva-se aqui no canal, assim você não perde mais nenhuma questão, ativando as notificações, aquele sininho, ativa ele. E quando tiver vídeo novo, você vai receber uma notificação, assim como você recebe das lives que tem acontecido. Aproveita esse período aí pra estudar também, curtir, estudar coisas boas, aprender coisas boas, que logo logo acaba tudo isso, e coisas novas virão muito legais, certo? Vamos ser otimistas nesse período, beleza? Então a questão vai ficar na tela, você pausa o vídeo, tenta resolver, e depois você acompanha a resolução. Foi! E aí, conseguiu resolver essa questão? Bem legal, né? O enunciado dela dá um... De novo uma moto passando. O enunciado dela é pra dar uma confusão na cabeça, mas é só separar os dados e fazer umas continhas com equações, claro. E aí, a gente chega no gabarito, beleza? Vamos já ler a questão. Vou separar aqui essa questão, na verdade, enunciado, pra gente começar a ler. Então vamos lá. Vendendo-se todas as unidades de certo produto ao preço unitário de R$50,00, tem-se prejuízo de R$720,00, em relação ao custo total desse produto. Vendendo-se cada unidade por R$60,00, tem-se lucro de R$720,00, em relação ao custo total. Se o comerciante vender cada unidade desse produto com acréscimo de 15% sobre o preço do custo, então ele terá um lucro total de... A gente tem que separar todos os dados. Não tente fazer as contas antes de separar os dados, tirar do português, passar para o matemática, porque senão vai dar um enrosco danado. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou usar três cores... Opa, três não. Três cores de caneta pra gente separar todos os dados aí, porque são três situações. Na verdade, são duas situações e a pergunta é uma terceira situação. Então vamos lá. Na primeira, a primeira é essa seguinte aqui. Vendendo-se todas as unidades de certo produto ao preço unitário de tanto, tem esse prejuízo de R$720,00, em relação ao custo total desse produto. Isso que está grifado primeiro, ou em azul, é isso aqui, a primeira equação. Vamos colocar isso daí. Então se a gente vender todas as unidades do produto ao preço de R$50,00... Então se a gente pegar todas as unidades ao preço de R$50,00... Quantas unidades? Não sei, eu vou escrever U. 50 vezes as unidades que a gente não tem, vai dar um preço total. Só que ele falou que vai ter um prejuízo de R$720,00. Se é prejuízo, é menos. Então menos R$720,00. Fechou? Então, volta lá e vê se está de acordo com o que a gente escreveu. Vendendo-se todas as unidades de certo produto ao preço unitário de R$50,00. Então R$50,00 vezes as unidades é o preço total com prejuízo de R$720,00, que é menos R$720,00, em relação ao custo total. Certo? Vamos ver agora o segundo caso, que é esse aqui que eu vou grifar dessa outra cor aqui. Espero que fique legível. Então está aqui. Melhor, vou colocar de preto mesmo. Então, vendendo-se cada unidade por R$60,00, tem-se um lucro de R$720,00 em relação ao custo total. Beleza. Agora, na equação 2, que a gente vai colocar aqui, se a gente agora aumentar ao invés de R$50,00, vamos para R$60,00, R$60,00 a unidade que a gente não tem, vai dar um preço total. Esse preço total vai gerar um lucro de quanto? De R$720,00. Então, mais R$720,00. Antes de continuar lendo, vamos dar uma olhada. A gente tem quantas incógnitas e quantas equações? A gente tem uma incógnita, duas incógnitas, elas são as mesmas aqui embaixo, e duas equações. Quer dizer que a gente já consegue resolver esse problema. A gente já consegue chegar no valor unitário, que é diferente do valor de cada uma, e no preço total, do custo total. E, por último, o que já é a pergunta do problema, ele fala assim, se o comerciante vender cada unidade desse produto com acréscimo de 15% sobre o preço de custo, então ele terá um lucro total de... Certo, é a última parte do problema. Então, vamos grifar isso aí, que é a pergunta. Daqui a pouco a gente tira a pergunta aqui, do português e passa para o matemáticaês, e aí depois a gente finaliza o problema. Então, depois que a gente encontrar o valor, as unidades e o preço total, a gente vai ter que fazer uma continha para continuar resolvendo. Beleza? Então, vamos fazer isso daí. Isso aqui é o enunciado. Então, essa aqui é o enunciado. O que a gente pode fazer? Bom, a gente pode jogar um valor no outro, tanto faz o jeito que você vai fazer, mas a gente vai fazer por substituição. A gente pode pegar a equação 1, pegar esse preço total e deixar ele sozinho. Então, vai ficar 50U. Vou só copiar. E agora eu vou inverter isso aqui. Então, vai ficar T menos 720 igual a 50U. Esse 720 que está negativo desse lado vai passar para o outro lado positivo. Então, vai ficar T igual a 50U, 50 unidades. menos 720. Na verdade, ele estava menos, então, ele fica mais. Então, essa é a primeira equação aqui. Vamos ver a próxima. A próxima equação é essa daqui. Então, vamos trabalhar com essa equação 2. Então, vai ficar 60U, 60 vezes as unidades, 720, T mais 720. Vou só inverter. Então, vai ficar T mais 720 igual a 60U. Se alguém se perdeu aqui, igualdade é igual a um espelho. O que você vê de um lado, está refletindo do outro. O que você vê do outro, está refletindo desse lado aqui. Então, é só inverter dos dois lados, não muda de sinal, não muda nada. Então, T igual a 60 vezes U. esse 720 que está positivo, vai passar para lá no negativo, menos 720. Esse T vai isso daqui. Agora, você já percebeu que esse T que está aqui embaixo é igual a esse T que está aqui. Então, a gente vai igualar essas duas equações que a gente encontrou. Então, a gente vai igualar, porque essas duas equações são iguais. Vamos fazer isso lá em cima. Então, vai ficar essa ou essa. Vamos colocar, sei lá, 60U menos 720 igual a 50U mais 720. 50U mais 720. Tudo que tem letra de um lado, tudo que não tem do outro, então, vai ficar 60U. Esse 50 que está positivo, vai passar para cá negativo, então, menos 50U igual a 720 que já estava lá. E esse cara que está negativo, vai passar para cá positivo, então, mais 720. 60U menos 50U vai dar 10U. 720 mais 720 e 1440. Esse 10 que está multiplicando, vai passar dividindo. Então, ficou U igual a 1440 dividido por 10 que estava multiplicando, passou dividindo. Vamos fazer essa continha, mas a gente consegue simplificar esse zero com esse zero, que é legal cortar zero, então, a gente corta mesmo. Bora lá. Ficou quanto? Unidades 140. 144. Então, quer dizer que são quantas unidades desse comerciante? São 144 unidades. Se você jogar aqui, 144 unidades, você vai ver um custo total. Se você tirar 720, ele teve o prejuízo. Se você jogar aqui, multiplicar por 60, 144 unidades, vai ter um custo total e você vai perceber que se você somar 720, vai ser o lucro. Tá. Mas a gente não está de olho nem nesse lucro, a gente está de olho nesse total. Agora, tanto faz você jogar aqui ou jogar aqui, você vai encontrar o valor total, porque você precisa desse valor total, porque a gente quer o preço unitário de cada um. Ou pega essa, ou pega essa. Vamos pegar essa daqui que tem 50 aqui, então vamos pegar essa daqui, então vai ficar t igual a 50 mais 720. Total igual a 50 vezes u. Opa, quanto vale u? Que eu já até copiei de novo. 144 mais 720. t igual a 50 vezes u vai dar 7.200 mais 720. t igual a 7.200 mais 720 27.920. Então, o total é 7.920. Só que a gente não quer esse preço total. A gente quer o preço unitário, quanto vale uma mercadoria. Então, o preço unitário é igual a 7.920 dividido por pelas unidades, que é 144. Então, vou colocar aqui, preço unitário é T, o total, dividido por U, que é igual a 7.920 dividido por 144. E o preço unitário é igual a 55 reais. Então, o preço de custo dessa mercadoria é 55 reais. Bom, agora vem a pergunta. se o comerciante vender cada unidade desse produto com acréscimo de 15% sobre o preço de custo, que a gente descobriu que é 55, quanto será o lucro total? Então, a pergunta está aqui. Vamos à pergunta. Vou colocar um pontinho de interrogação aqui. Então, a gente tinha esse preço que é 55, ele vai aumentar 15%. Então, pensa assim. Se você tinha 100 reais de um produto e aumentou 15%, foi para 115 reais. Ou seja, aumentou 100% mais 15%, então, 115% do preço. Então, mesma coisa aqui. 115% desses 55. Toda porcentagem é uma fração. Então, esses 15% aqui é porque aumentou 15%. Como eu falei, toda porcentagem é uma fração, 115 sobre 100. 115 vezes 55 dá 6,325. Dividido por 100. Vai dividir por 100, é só colocar duas casas da vírgula para a esquerda ou fazer a continha que vai dar 63,25. Pronto. Então, aqui tem o preço dele com 15% sobre o preço de custo. Mas ainda não é isso. Agora, quanto que ele vai lucrar? em cima dessas 144 unidades? Bom, a gente tem que fazer o seguinte. Quanto que está a mais em relação a esse 55 aqui? Então, vamos fazer essa continha. Vai ficar 63,25 que é o acréscimo de 15% menos R$55. 63,25 menos R$55 vai dar R$8,25 que é de lucro. Só que não é em uma peça. São R$144. E aí, finalmente, a gente vai fazer uma continha aqui para chegar no lucro total. Então, são R$144 unidades vezes R$8,25 que é o lucro dele. R$144 vezes R$8,25 vai dar R$1,188 e, finalmente, R$1,188 está na alternativa E. Olha aqui o gabarito da questão. Então, é o seguinte. O que você percebeu nessa questão? Além dela ser trabalhosa, o enunciado dela foi bem trabalhoso. Se a gente dá uma olhada no enunciado, a gente tirou do português, passou para o matemática e depois que a gente entendeu o sistema, foi fácil achar o preço, a quantidade unitária e depois o total. Quando a gente descobriu esse total, a gente pegou esse total e dividiu pelas unidades e achou o preço unitário. O preço unitário, que é R$55,00, sofreu um acréscimo de 15%. Esses 15%, que ele vai ganhar, 15%, a gente quer saber quanto ele vai ganhar em dinheiro. Então, tem que pegar esses 15%, que corresponde a 15%, dá R$8,25 e multiplica pelas 144 unidades. E a gente chega aí no lucro dele e chegou na alternativa. Se você se enroscou em algum lugar nessa questão, volta o vídeo e vai anotando devagarzinho que eu tenho certeza que você vai entender. Se você se enroscou em alguma passagem, nas porcentagens, nas passagens de regra de sinais, em alguma coisa, dá uma olhada no curso de matemática, é só clicar nessa letra I aqui, não sei se eu já falei isso. Se não, dá uma olhada no link na descrição desse vídeo que tem um curso bem legal para você, pode te ajudar a sair de algumas enrascadas de matemática, certo? Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Não deixe de se inscrever aqui no canal, dá aquele joinha, curte o vídeo também. Não, joinha, curte o vídeo, é a mesma coisa. Mas, bora para a próxima e última questão. Muito obrigado e tchau! Tchau!